E eu tenho um prazer gigantesco mesmo de poder estar sentado, trocando ideia, conversando e agradecendo o quanto que a gente está evoluindo por causa dessa parceria. Não, com certeza, é um prazer, conte comigo aí, eu acredito que quando se faz trabalho sério vão surgindo oportunidades boas pelo caminho, pessoas bem intencionadas também que tem o grande objetivo de agregar na vida das pessoas, nós falamos muito sobre isso hoje, agregar, agregar e é realmente isso a missão. E estamos preparados para isso, estamos preparados porque de fato eu vivi muitas coisas, você tem muita experiência, acredito que a tua paixão, o amor pelo que você faz, o pouco que eu já vi, realmente é respeitável, respeitável e isso traz um resultado. Então você está de parabéns também por tudo que você vem fazendo, eu estou super animado também nessa caminhada, o nosso resultado, o feedback das pessoas tem sido incrível, nós vemos lá dentro realmente relacionamentos incríveis sendo transformados, pessoas mais confiantes, atletas mais confiantes, há pouco tempo mandaram muitos vídeos, pô, eu fiquei, antes eu ficava muito nervoso no teste, agora eu fui muito mais confiante, os pais relatando a postura dos filhos, a satisfação, clareza que eles têm tido na caminhada, então tudo isso é muito bacana de ver e somando forças nós vamos alcançar ainda mais pessoas, isso que é o mais importante.